Pois é, pessoal, os argentinos estão revoltados porque até o último colocado do campeonato brasileiro ganha mais que o campeão argentino de futebol, hein? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por dois estados e uma moto, índio e vendedor e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A situação na Argentina não está boa, a gente falou sobre isso recentemente, né? E parece que a cada dia continua piorando. Aí, agora, a situação aqui é um canal argentino que falou, que lembrou um detalhezinho aqui. Na Copa do Brasil, então na verdade não é no campeonato brasileiro, é na Copa do Brasil, o prêmio para o campeão é de 17 milhões de dólares, 17 milhões e 500 mil dólares, né? Lá na Argentina, a Copa da Argentina lá, que é o campeonato nacional deles, o prêmio é de 38 mil dólares, ou seja, 7 milhões e 500 mil pesos argentinos, né? Mas aí ele lembra aqui que no final das contas que é pior do que isso, porque só de participar na Copa do Brasil você já ganha 110 mil dólares, ou seja, três vezes mais do que o campeão argentino ganha no campeonato argentino. E aí a pergunta que ele faz é, como é que pode o futebol do Brasil ter tanto mais dinheiro do que o futebol na Argentina? Como é que pode funcionar esse tipo de coisa, né? E bem, a resposta, em parte, é porque o futebol no Brasil é um negócio muito maior do que o futebol na Argentina. Não me entenda mal, a população da Argentina gosta muito de futebol, tanto quanto a brasileira, talvez até mais em alguns aspectos, o pessoal também tem os ídolos lá do Maradona e coisa e tal, os clubes tradicionais e coisa e tal, mas a verdade é que o futebol no Brasil é um futebol continental, né? Você tem núcleos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, enfim, em vários estados brasileiros, você tem as disputas regionais que são muito fortes e tem ainda o campeonato nacional que é também bastante forte, né? Então, no final das contas, o negócio brasileiro de futebol é muito maior. Sem contar também que a economia brasileira está muito melhor do que a Argentina nos últimos anos, né? Não é que a gente esteja uma maravilha assim, mas a gente conseguiu passar por essas últimas crises aí da Covid muito melhor graças às medidas austeras do Paulo Guedes, né? Lá na Argentina, o pessoal adotou o receituário da esquerda, imprimir dinheiro, trancar todo mundo em casa, proibir demissão, não sei o que lá, um monte de loucura, que acabou jogando a economia deles no lixo, a gente sabe como é que está lá a situação, muito ruim. E lógico, se você tem pouco dinheiro, no final das contas, gera menos prêmio, gera menos patrocínio, menos empresas com dinheiro para patrocinar futebol, no final das contas, você acaba tendo um campeonato de futebol menos valorizado, né? Então, no final das contas, é isso daí, não tem jeito, né? O pessoal até lembra aqui nos comentários aqui que o Brasil hoje em dia responde por 50% do PIB da América do Sul, né? O Brasil hoje já ultrapassou todo o resto da América do Sul em termos de PIB recentemente. Isso nunca foi uma verdade na história da América do Sul. O Brasil, ao contrário, houve época que a Argentina era muito maior do que o Brasil em termos de PIB, né? Apesar de ter uma área menor. A Argentina já foi muito rica, ela já teve um passado em que era invejada na Europa, né? Rico como um argentino era um termo usado lá na Europa para indicar uma pessoa muito rica, né? Mas, enfim, o fato é esquerdismo levando à quebra da economia, leva menos economia menor, menos patrocínio para os clubes, então, fatalmente, você tem a situação do campeonato lá dar muito menos dinheiro que aqui no Brasil. E, lógico, isso é um ciclo vicioso, é um ciclo ruim. Por quê? Os clubes têm menos dinheiro, eles conseguem contratar jogadores, cada vez menos jogadores. Você tem visto aqui no Brasil, houve uma época que aqui no Brasil não tinha jogador estrangeiro. Por quê? Porque os clubes aqui não tinham grana para contratar jogador estrangeiro. Então, era todo mundo feito aqui no Brasil mesmo. E os melhores jogadores rapidamente saíram daqui. Isso mudou. Hoje em dia você já tem muitos jogadores estrangeiros jogando no Brasil e você tem alguns talentos que ficam, pelo menos, por um tempo por aqui, né? Os melhores ainda acabam indo para a Europa, mas tem muita gente boa ficando por aqui também. Então, no final das contas, isso acaba sendo esse ciclo vicioso, né? Porque o jogador, o futebol tem pouco dinheiro, não consegue reter os talentos, os talentos vão para fora, isso torna o futebol menos interessante, menos pessoas têm interesse em assistir, menos anúncios, isso empobrece de novo o futebol. Então, realmente, não é uma coisa fácil de sair dessa toada que está a Argentina, né? Felizmente, o Brasil está um pouco melhor. Não está muito melhor, não, tá? A verdade é, se você comparar o nosso futebol com o europeu, né? A gente perde audiência até aqui no Brasil. Tem muita gente aqui no Brasil que está assistindo o futebol europeu. Então, ou seja, acaba... Justamente por quê? Porque lá estão os bons jogadores, lá estão os bons times. E por que estão os bons times lá? Porque tem mais dinheiro. Então, você cria esse ciclo. Qual é a forma de sair disso? Melhorar a economia. Com a economia melhor, você vai ter mais patrocínios para os times, os times vão poder fazer plantéis melhores aqui, e a coisa tende a mudar, né? É o que a gente está vendo acontecer aqui. Infelizmente, a Argentina está com problemas já há algum tempo. Para você ter uma ideia, a gente falou no último vídeo sobre a Argentina que o dólar ultrapassou 300 pesos, já está, parece que há 338 pesos agora, e está tão difícil comprar dólar que alguns argentinos estão recorrendo ao Bolívar. Desculpa, ao Bolivianos, que é a moeda da Bolívia, que é mais estável que a moeda deles. Ou seja, o Bolivianos está melhor do que o peso argentino. Olha que nível chegou a Argentina, né? Real também tem muito usado lá, tá? Já faz bastante tempo que eu não vou na Argentina, mas quando eu fui lá, eu comprei várias coisas com real lá, o pessoal aceita bem nas lojas. Não é toda loja que aceita, mas tem várias que aceitam também. Certamente é mais estável que o peso argentino também. E lógico, dólar, se você quiser, você não bota a mão em peso lá na Argentina, você usa a sua dólar, isso em todo lugar lá eles aceitam. Enfim, para você ver o grau de problema da economia argentina. Parece que a última agora é que as concessionárias de carros simplesmente não conseguem mais vender carros, porque com o valor do carro, como tem componentes importados, ele tem um preço que tem alguma coisa atrelada ao dólar, e com o dólar disparando do jeito que está, as concessionárias simplesmente não conseguem vender carros. Os carros estão parados, ninguém consegue comprar nem vender carros lá na Argentina, justamente pela inflação enorme e pela disparada do dólar lá. E chega a ser curioso que o Carlos Alberto Fernandes viu uma luz no fim do túnel. Ele passou a postar todas as fichas na eleição do Lula no Brasil, sem disfarçar e admitiu que o socorro pode vir do vizinho em 2023. Olha que coisa, hein? E de fato, o Lula fala aqui que ele deve evitar o erro da Argentina de Fernandes na economia. Aí você pensa, caramba, o Lula está falando que tem que respeitar o teto de gastos e coisa e tal. Não, o Lula não entendeu nada do erro do Fernandes na economia. Sabe o que o Lula considera o erro do Fernandes na economia? Ter tentado fazer o acordo com a FMI. Isso é o erro do ponto de vista do Lula. Ou seja, o que o Lula quer fazer aqui no Brasil é exatamente as políticas que levaram à destruição da Argentina. Ele está, de novo, culpando o FMI como se o FMI tivesse culpa do governo argentino sair imprimindo dinheiro loucamente, causando inflação, causando esse problema todo. E a culpa não teria sido do Alberto Fernandes, seria, na verdade, do FMI, do Macri, que tentou fechar acordo com o FMI, mas o Fernandes também fechou um acordo com o FMI recentemente. Então, ou seja, no final das contas, o Lula fala que não vai seguir o exemplo do Fernandes, mas é exatamente o que está no plano de governo dele, é exatamente o que ele pretende, acabar com o teto de gastos e quando vier a inflação para cá, aí, meu amigo, vai dizer que é culpa do Bolsonaro, não a herança maldita do Bolsonaro, pode ter certeza disso. Infelizmente, o Lula não vai ganhar, mas se acontecer esse tipo de coisa, você pode saber, meu amigo, se prepara para o nosso futebol voltar aí uns 10 anos no passado aí. Que 10 anos? 50 anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.